Os caras são muito boçal, né mano? Acabaram de perder pros caras aí, entendeu? Nossa, olha como ele é engraçado. O cara é tão engraçado que ele faz a piada e ele mesmo ri, ó. Ah, que engraçadão. Vou de Puck pra ele, tio. Ele não sabe o que eu vou fazer. Tá gravando? Tá gravando? Eu tô, eu tô. Ai, tô deixando. Não vou fazer mais não. Ah, buguei do lado do Panetone, mano. Quem que fez isso na vida, mano? Mano, não tinha que ter gravado aquela partida, né? Foi muito boa, mano. Ninguém nunca fez essa proeza. Eu usei o Clever e ninguém buguei. O João Bota jogando com o monitor de trás, hein, cara? Não! E o Panetone do meu lado e eu bugando o iate. Panetone do lado. Ah, é o primeiro andar, o primeiro andar não. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Ah, como eu sou idiota, eu tive o maior trabalho pra chegar com o drone aqui e não tenho entrada de drone. Ah, é o em cima e o embaixo. É o em cima e o embaixo, mano. Dança do tchau. Já acho da hora, mano. Saiu ali em cima. Tem um sonho, né? Olha esse pati querendo ganhar 50 pontos. Quero marcar pra vocês, seus bichos. Olha o maluco tentando me dar um tapa e eu voltei pro carrinho. Poxa bota, é assim que se quebra, velho. Mano, eu namorava, eu só não te dou um TK porque você é meu amigo aí. Pra testar o record dessa arma. Vem carregar! Nossa, eu ia passar na frente só de cusagem, mano. Mas não sou, atalho. De cusagem você ia se matar, porra? É. Então tá bom, ué. Preparando drone de choque. Eu recebo um cusão com você pra matar sua bala. É, me matar na sua bala. Você f***u. Oi, estéreo, estéreo, estéreo. Tá me olhando? Tá me olhando, estéreo? Ei, estéreo, você tá me olhando? Tô, porra. Não tá olhando mais. Já tá mal-humorando. Tô doente, mano. Quando eu fico doente, eu fico maluco. Patife, patife. O Jäger tava aí, Jäger tava aí. O Doc tá aqui dentro da... Foi, estéreo. Vai, estéreo, vai, estéreo. Ó, é aqui, ó. Bem aqui onde eu marquei. Bem aqui onde eu marquei. Bem aqui onde eu marquei. Apareceu? 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 Quando aparecer, você fica parado e só mexe o mouse. Tá aberto essa parede. Cara, é muito boçal. Ó, Patife. Filma aqui, filma aqui ele, ó. Filma aqui ele, aqui, Patife. Peraí, não dá não, dá não, dá não. Vamo aí, vamo aí, vamo aí. Tem alguém, tem alguém. Tem alguém. Tem alguém, tem alguém. Tem alguém, tem alguém. A da frente aqui? É, eu tava aí dentro. Não, tava aí dentro do que você tá mesmo, mano. Ele tá atrás de você, aí. Bevei. Só tá o Doc dentro da... Só tá o Doc dentro da... Será que tem visão dele? Eu vou marcar a escada, Drizzi. Ah, o Doc já morreu, mano. Tá ali. Vai. Ah, não, tem cara aqui. Ah, ali na Frost. A Frost não é só lá do lado. Caralho, esse monte é muito chato, mano. Resta um agente das forças inimigas. O desativador estático, né? Não, não é, né? Aí já bota. Tem um buraco ali do lado. Ah, da direita. Sério, desce lá, Sério. Tá botado lá embaixo. Faca, faca, Drizzi. Faca, Drizzi. Ah, Drizzi. Ah, caralho. Você fez muito barulho. Fica aí, fica aí. Fica aí, não sabe o tipo de você. Você tá fazendo, Sério? Você tá fazendo, Sério? Boa, Sério. Caralho, só no pé, velho. Não, é. Tinha o do corpo que tava no chão pra mim. É, não. Primeiro foi no corpo, mano. Você poderia ter aguardado mais um pouco que acertavam coisas nele, mano. Ia cê dar uma hora. Deu um headshot no cara deitado no chão. No cara morro. Caralho, mas esse maluco foi muito MacGyver, mano. Caralho. Não é que cê fez muito barulho, Drizzi. Ah, teu maluco é forte. Tô vendo MacGyver. Tô vendo MacGyver. Nas costas. De frente, de frente, só cai. Mas o maluco começou a se mexer no segundo certo, mano. Aqui o bagulho realmente foi pegar. Cagou demais. Toda hora vocês abrem o Whatsapp esperando mensagem? Toda hora, toda hora. Ainda. Ah, lógico. Cê mora na... A Copel não bloqueou, não. As empresas que não bloqueassem iam ter... Uma multa de 500 mil por dia. Que merda, hein? Pode dizer que a Copel tá tendo muito culhão. Imagina aí a Copel. O cara nem sabe de que Copel existe. É verdade. Mas qual que foi a fita mesmo? O pensamento que era pro carol. Ah, um filho da puta aí comprado por empresa privada tá querendo fuder tudo. Certeza que a filha dele é maluco de família e ficou colada. E aí eles tão... Eles tão arrumando argumento de que o Whatsapp tinha que vazar as conversas de uns traficantes e não vazou. Aí o Whatsapp falou que, mano, que ele nem tem essa conversa desses traficantes. Então, quando o governo solicita, não. Você tem que soltar. Onde tá dando merda aí? Onde tá dando merda aí? Alguém não pegou hook, hein? E eu? Eu vou quebrar esse hook, mano. Quebra não, mano. Depois eu pego. Não, não. Vou quebrar, vou quebrar, vou quebrar. Algum sinal dos caras, mano? Se fosse refém, mano... Olha, eles estão aqui em SW. Aí, já bota na esquerda. Só o rapel aí. Já subiu já, tá aqui embaixo de mim, já bota. Mano, que vontade de pular aí e matar todo mundo. Ó, soltou. Rapel, rapel, rapel. Ah, eu vi ele antes! Tem dois. É o Fuse. O Fuse tá lá naquele... Encima do bombeiro. Encima do bombeiro. Vai tentar entrar na janela da B aqui. Tá comendo. O Drizzy só joga nesse pixel quando a bomba tá aí. Fuck. Caralho, apareceu um pinto ali, cê viu? Boa história. Pula e mata três! Pula e mata três! Mano, na moral, eu acredito. Não dá pra pular isso aqui não. Caralho, bugou! Nossa, que susto. Tô igual a estéreo, cara. Tô igual a estéreo. Ó, caiu em algum lugar. Acho que pula o original da A aqui. Eu tô na B aqui. Não dá pra pular... Tá bom. Não dá pra pular... É lá pra pular... É lá pra pular... ...ná B, ná B. Já era. Onde? Tá aqui do meu lado, aqui na B. Onde? Pra esquerda, isso aí. Vai, Driss, vai, Driss. Eu ia pro lado tentar fazer a kill no ar. Não, ele não tá mais ali, não. Sensor cardíaco ativado. Posta o roxão toda vez pela minha cabeça. Pode cortar o giro, pode cortar o giro? Não. Vai tomar no cu, né? Tá doente, porra. Tá doente. O homem tá doente. Como é que é que o coisa lá, o Bill fala? Pegou uma perda em cima de mim. Ah, caralho, não fiz nada. Vai tomar no cu. Eu tinha uma 6, 6 e não morri nenhuma. Eu vi um... Caralho, parecia uma bailarina, velho. O hack tá funcionando, hein, estéreo. Foi miradinho no cara. Na ranked eu teria... Na ranked eu teria denunciado. Foi certo. Joga o mousepad no maluco agora. Sério, cara? Uma bala. Headshot de mousepad. Tá com o mousepad em alguém, isso aí? É isso mesmo? Caraca. Olha meu vídeo aí, mano. Meu vídeo bateu 20 mil views em duas horas. Pô, eu vou até ver aqui agora. Ai, ai. É louco, mano. Só headshot, só estarinho, estarinho, meia bala. Você botou aqui de... Persegui um inscrito? Matei um garoto na BRMA. Ah, botava seguir um inscrito. Matou mesmo. Mas se também a gente precisa utilizar o seu drone para... Coitado, ele fica no chão estiradinho. O melhor é o nosso gif lá reagindo. O melhor. Não, eu usei de pano de pulo da minha live hoje, aquele gig, muito bom. É, foi um tapa. Foi o gordinho, mano. Não, porque tava muito estranho mesmo ser um mousepad de pano vagabundo daquele gig que... Não, foi daquele barulho, mano. Foi um bocão muito lindo. Foi o moleque pro lado e o mousepad pro outro. Matou um garoto com mousepad. Foi um acidente. Foi um acidente. Eu tô com vontade de mijar e tô rindo muito aqui. Tá foda. O pinto tá até... Faz os dois ao mesmo tempo, véi. Tá enrolado, né? Ah, tá foda aqui. Tô travando o cu pra fechar o pinto, tá ligado? Pega o certificador aí, mano. Pega o certificador aí, mano. Pega o certificador aí, mano. Caralho, essa frase pra você... Não, não, eu tô atrás de você, tô coladinho. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi recuperado. Entra em planta na área, Drizzy. Entra em planta na área, Drizzy. Eu tô dentro dela. Vai, Drizzy, vai, Drizzy. Entra em planta na área. É sempre da merda as calças de a porta. Entra em planta na área, porra. Tô entrando, Arrombado Metal. Calma aí. Ah, é. Planta aí mesmo, planta aí mesmo. Tô dando cover. Tô dando cover. Sério. Oi? O Drizzy tava com a câmera apontada. Cara, ele não pegou na... Então essa imagem é minha. Vou mostrar, vou mostrar. Vou mostrar. Ué, tamo ganhando assim. Fácil, né? Dois na escada. Dois na escada. Se vocês morrerem, fodeu. Eu não cheguei a tempo, não. Dois na escada. Mano, ué, é muito forte a porra do... Deitei um, deitei um na sala do lado aí. Opa, a Tiff tá num lugar muito bom, velho. Morre os dois aí, morre os dois aí. Só de sacanagem. Caralho, hein, time. Nossa, foi na cara do maluco. Fui carregadíssimo, né? Ah, mas é que só o Stereo matou nessa aí, né? Não, o Stereo primeiro. Todo mundo carregado. Só os carregadinhos. Como pode um time inteiro ser carregado, né? Caralho, isso é um dom. Caralho. Não, cadê um fez a sua parte, que todo mundo derrubou pra o Stereo matar, velho. Isso mesmo. Quantas assistências não a gente vai ver? É verdade, eu já muti pelo menos seis vezes.